Aí Paulo, Pedro abriu a boca e disse assim, senhores, nós não estamos embriagados igual vocês pensam? Vai doer, mas eu vou falar, Pedro disse, nós não estamos embriagados igual vocês? Que desgraça, é pegar alguém vazio para fazer uma avaliação sobre quem está cheio. Porque quem está vazio até conhece, mas não tem experiência. Tem um monte de vazio que tem conhecimento, só não tem experiência. Pega um cara ensinando sobre o paracleto de Deus, o Espírito Santo, vai falar sobre o que conhece, mas cadê a experiência que é individual? Aí eu não aceito, isso aí para mim é meninice. Bíblia é uma só, experiência é individual, Deus dá a cada um conforme quer. Ó, se não sabe se a manifestação que está acontecendo, se você não sabe que é carne, se é Deus ou se é demônio, cala tua boca. Porque deixa eu falar algo para você, bíblicamente quem braxema do Espírito Santo não é ímpio não, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, é quem conhece. eu vou falar Jesus, ó, sou formado, tem 10 anos que eu terminei meu bacharelado, mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei que seminário é esse que estão fazendo agora, que o cara vai para um seminário e sai de lá mais incrédulo do que chegou. Fica assim, rapaz, outro dia e o cara falou comigo assim, Trovão, eu não acreditei, Trovão, eu só criei, porque eu estava lá e ouvi. Olha a oração do seminarista, Deus, me torna um intelectual. Para mim que não seja como os demais. Ei, olha para mim, olha para mim, se não quis ser médico, para você que quis ser médico, você teve que conhecer a medicina, você teve que conhecer o corpo humano, a anatomia do corpo, não foi? Você não se aprofundou? Como é que tu quer ser crente sem conhecer o Deus que tu serve? A fonte é profunda, sem fundo, mas é você que decide, quer ir para o fundo ou viver no raso? Aí o problema é esse, pastor. Não sabe o que que é, eu fico assim, é meniníssimo. Olha para cá, olha para mim, irmão, outro dia eu dei uma topada na pedra, eu dei um grito, falei, eita Jesus tem misericórdia. Olha para cá, a dor que eu estava sentindo fez eu pular. Aí você, olha para cá, aí eu tenho que falar. Se o teólogo da sua igreja falar assim, o Espírito Santo não pula, ele está certo. O Espírito Santo não roda, ele está certo. O Espírito Santo não marcha, ele está certo. Aí ele não está falando besteira não. Então por que quando o poder desce, alguém marcha, pula e roda? Porque olha para mim, tu dá uma topada, sente a dor, você faz o que? Pula. Você está sentindo um frio, você faz o que? Olha para mim, presta atenção, o frio é um só, mas você já viu que tem gente que reage bem ao frio? Alguns falam assim, ah, está frio, mano. Aí tem gente que fica assim. Ai meu Deus, onde tem um negócio a me aquecer? Tem uns que está frio e bota uma brusa, tem outros que está frio e bota cinco. Cada um reage de uma mão? Então olha para cá. Se alguém está sentindo calor, ai meu Deus, tem misericórdia, deixa eu tirar essa caminhada, calor da miséria. Só fica assim, vou tomar um banho. Cada um reage de uma forma ao calor. O calor é o mesmo, mas cada um reage de uma forma. O Espírito Santo não pula, não roda e nem sapateia. Mas quando ele infunde, eu tenho que ter uma maneira de mostrar o que eu estou sentindo. Aí nessa hora um levanta, um dá glória, um marcha, um pula. Eu vou falar, eu prefiro correr na igreja do que correr da polícia. Eu prefiro marchar aqui do que marchar para o capeta. Eu prefiro dar glória a Deus aqui do que sambar na escola de samba. Eu vou dar lugar mesmo. Você está vivo, então abre essa boca, pula, roda, sapateia, estevaça. E aí E aí